Fala, meus queridos, esse negócio é alto, um minuto, beleza, fala meus queridos, se pá, meus queridos, estamos aí com Dragon Ball, por que Dragon Ball, cara, porque eu voltei a jogar, porque eu tenho que, sabe, eu vou falar, platinar, mas é mais só pra terminar mesmo, entendeu, porque tá quase, cara, não falta três troféus, e um libera o outro automático, ou seja, eu só tenho que pegar um troféu só, então, agora são, nossa, véi, que macumba, 19 e 19, agora são 7 e 19, e a gente vai tá jogando aqui, beleza? A primeira coisa é, o vídeo de hoje vai ser sobre, sobre, hum, não, obrigado, hum, desafio, ó, desafio, eu me chamo no X1, que é isso, a primeira coisa é terminar o Jaco aqui, cara, ó, eu acho que o Jaco tá quase terminando, cara, mas o vídeo de hoje vai ser mais para derrotar todos os inimigos, sussa, Ah, mas para mostrar pra vocês aí como ganha experiência, não é só ganhar sua experiência naquela fase que eu mostrei há muito tempo atrás, foi no ano passado, hum, a fase do Brawly, Brawly, Brawl, como assim, primeiro eu vou só ganhar aqui, cara, Vem pra vocês verem depois, depois, tá? Nó, mano, eu sou muito mula! Ah, que os fios da mão! Espera, gente, nó, é porque eu ainda não tô no meu modo, entendeu? Porque a build que eu fiz pra esse cara aqui tem que tá no modo, senão não rola. Nossa, nossa, mano, vocês foram bons, não, vocês foram ótimos, cara, na hora que eu ia dar o especial, me pegaram, nossa, mano, a sorte minha é que eu não tô tirando nada, né? Nossa, se eu tivesse com o meu que cheio, eu nem sei qual é a alma que eu tô equipada, ou essa semana eu platino esse jogo, não é platinar, porque não é jogo de PS, né? Não tô jogando em PS. Cara, vocês são meio, sei lá, né, meio assim, vocês gostam de um homem, né? Porque, tipo, vocês tão me agarrando, mano. Oh, oxi! Ah, tá. Ah, esses bugs do jogo, os bichos podem fugir a qualquer hora. A gente se acha o fodão, né? Porque olha o que eu tô arrancando. Beleza. Cláudia. Ataque do Bills! O que é isso? até hoje. Pra mim, ele é só aqui, ó. Que isso? Tá vendo? Por que que esse cara não voou? Apaixona, apaixona. Se apaixona e porra. Eu vou jogar do jeito que eu detesto, que é danos me matar. Pô velho. Não! Tá bom. Vou fazer essa missão de novo. Beleza. Cara, gente. Gente, podia abrir um... Uma DLC, cara. Melhorando as peças e botando mais missões. Esperem. Objetou. Que coisa? Ninguém pode. não, do jogo Dragon Ball Ultimate Tenkaix Tenkaixi, sei lá eu prefiro ele, em questão de transformações não é bem muito, mas é da hora deixa eu ver quantos que falta tipo Jacó Jacó, não Jacó, falta mais uma aí eu vou ter que refazer pra refazer a primeira missão dele pra tirar o Rank Z galera, esse foi o vídeo, mas desse vídeo aqui não pense, ah, é só um vídeo a gente vai começar de novo os do Dragon Ball Susan, e eu estou no livro 96 próximo vídeo eu estou no livro 99 Susan, Susan também é isso aí, muito obrigado por ter assistido, valeu e a gente tá começando de novo então fazer a post que todo mundo conhece, valeu